Depois das últimas atuações ruins, eliminação, libertadores, estava machucado. Tudo valendo, Ramon botou por dentro, atenção é Alejandro, e verso pega! Tem Alonso pra jogar. Passe por dentro pro Kelo Sacha, que belo toque, atenção é Jair, bate pra fora! Piso na bola, tenta passar, prefere começar. Alain, Natan Silva, outra vez aqui com o Guga, saiu o cruzamento! Jogada aqui na direita, assistência do Guga, Ademir, esticou a perna pra mandar pro fundo do gol, Ademir! Se posiciona ali na esquerda pra ajudar na marcação, Léo Ortiz, botou na frente, nas costas do Arana, Ademir, limpou, bonito a jogada ainda, Ademir, bateu pro gol! Gol! No meio do caminho que matou o Everson, você vai ver aí no detalhe, olha só, naquilo que ele dominou, ó, o Alonso se jogou na bola, o Arana também, veja de novo, ó! Guilherme Arana vai pra cobrança do escanteio, a bola viajou, toque de cabeça pra fora! Sobrou aqui com o Keno, botou na frente, achou o Sacha, atenção, é o Sacha que bola pro Keno, é o Keno! Pra fora! Boa bola pro Sacha, abriu e abriu bem, Ademir lá pelo lado direito, bota mais atrás, Ademir bate pro gol e a bola passa! Arana, Sacha no comando do ataque, ainda Arana, Sacha, Arana, travado, Léo Ortiz tirou, soprou no Jair, bateu, bonito pro gol, a bola subiu! Arana, Keno outra vez, Keno fez o cruzamento do outro lado, é pro Sacha, tocou de cabeça na bola, toque de cabeça na trave, Cleiton! E o Bragantino correndo atrás da bola, cercando, tirando bem o espaço. Keno, limpa bem a jogada, bate bonito pro gol, Cleiton pegou firme! Ia tentar fazer o arremate, o Carlos Eduardo ajudando na marcação. De novo o Keno, agora com o Arana, Aderlana a marcação, ele é assim! Alonso, bota por dentro, Sacha, abriu e abriu bem, atenção é Pavon pelo lado direito, bateu direto pro gol! A bola beliscou a rede e foi pra fora! Pavon, Nacho, abertura na esquerda, Arana fez o cruzamento! Tom Cleiton, espetacular, na cabeçada do Sacha! 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 Tom Cleiton, espetacular, na cabeçada do Sacha!